Música Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você acompanhando mais um podcast do Santo Flow. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida com a gente aqui. E uma coisa muito importante, eu quero convidar você a sentar nessa mesa para uma conversa muito especial, que eu já espero há muito tempo. E para nós é um grande presente hoje receber a convidada que eu já vou apresentar para você. Mas antes disso, eu quero pedir para você compartilhar essa live logo no início, para que outras pessoas possam ter acesso a esse momento tão especial. Ela dispensa a gente fazer aqui uma lista, mas uma atriz conhecida no Brasil e fora do Brasil, que testemunha a sua fé com muita clareza. Quantas e quantas pessoas já viram na tela da TV e dos programas a nossa querida Miriam Rios. E hoje o Santo Flow tem a alegria de mergulhar um pouco na vida dela, no seu testemunho de fé, na sua história. Eu quero de coração agradecer a generosidade de você ter nos recebido aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho no Santo Flow. Bem-vinda, Miriam, ao Santo Flow. Obrigada, querido Guto. Obrigada a todos vocês. Eu agradeço a oportunidade de poder partilhar um pouquinho do que é uma caminhada, como é difícil a nossa caminhada, como cristã católica. É verdade. Miriam, agora me diz uma coisa. Pegando lá do início da sua vida, você já nasce numa família católica? E aonde? Como que é? Isso. Nasci numa família de berço católico. A minha avó materna, Maria, ela teve 13 filhos, tentou botar os meus tios no seminário, mas ninguém se tornou padre, não é? E ela tinha um hábito, inclusive, ela já faleceu também, tem uns 20 anos, de cada filho que nascia, cada neto, depois bisneto, ela consagrava a Grinalda de Maria aqui em São Paulo. Ah, entendi. Porque eu nem sabia o que era, vim saber o que era outro dia. E lá só pode, são umas crianças, você consagra até 12 anos. Então, nasci nessa família de berço católico, que pedia bênção para o pai e para a mãe, agradecer a comida, participar da missa. E eu, quando era menor, eu era convidada para coroar Nossa Senhora, no dia da coroação, no dia de Nossa Senhora, na paróquia onde eu morava, aqui em São Paulo, inclusive, porque eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e mudei para São Paulo tem pouco tempo. voltei para São Paulo tem pouco tempo. Então, nós crescemos assim, eu e meus três irmãos, nós fomos em quatro, e a família toda da minha mãe. Do meu pai já não era tanto, mas ele respeitava e tal. E aí, com o tempo, na época de adolescente, eu deixei, porque eu não queria muito ter que seguir de à missa todos os domingos. e a minha mãe, ele insistindo, porque é importante, a gente colocar os filhos juntos na missa e tudo mais. Fiz, lógico, a primeira comunhão, o Crisma e tudo mais. Fui morar no Rio de Janeiro com 17 anos, já para começar a minha carreira de atriz. Aí me senti livre, agora preciso fazer a missa. Desde jovem, você já queria ser atriz? Não. Não? Queria ser o quê? Jornalista. O meu projeto era ser jornalista, fazer uma faculdade de comunicações. E uma vez uma pessoa me convidou aqui em São Paulo, andando, para fazer uns comerciais de televisão. Andando assim? É, na rua. Na rua? Na Rua Augusta, não é? Na Rua Augusta é engraçado. É peculiar. Há muitos anos, há 50 anos atrás, há 45 anos atrás, mais até 50 mesmo. E eu estava passando a rua Augusta e um produtor de uma agência me viu, parou e me convidou para fazer um teste. Eu achei que era mentira, nem fui, não é? Na primeira chamada, você me deu o cartão, me deu o endereço, eu falei, vou nada, será que isso é verdade? Mas eu fiquei com aquela negócio na minha cabeça. Ele falou assim, eu tenho uma campanha para fazer com uma pessoa que eu estou procurando com o seu rosto. Eu tinha uns 15, 16 anos. Uma campanha sobre um hidratante para menina, para adolescente, passa nessa produtora aqui, vai lá, faz um teste, porque é rápido. Falei, ah, está bom. E não fiz nada. Não, não fui. Um mês depois, eu pensei, ah, vou lá. Cheguei, era um produto, eu fiquei com medo de não ser, de não ser uma coisa, mas aí a curiosidade e tal, fui. Chegando lá, era realmente uma produtora muito séria aqui em São Paulo. Quando o produtor me viu, eu falei assim, você perdeu a campanha, porque tivemos que colocar outra pessoa, eles não sabiam onde eu estava, outra pessoa fez no seu lugar. Falei, ah, não tem problema. Aí fizeram a minha ficha, o relatório, as fotos. E aí comecei a fazer comerciais para a televisão, nessa época, aqui em São Paulo. Fiz de chocolate, de calça jeans, de refrigerante famoso. Até que um dia, essa produtora que estava... Já falando ou só aparecendo? Só aparecendo. Só aparecendo. É, não falava. Ah, entendi. É só modelo, não é? Modelo, sim, sim. Tomando refrigerante, comendo chocolate, era isso. E aí um dia, essa mesma produtora falou assim, a TV Globo, aqui em São Paulo, vai fazer um teste, está fazendo um teste, vai abrir um programa novo, ao vivo, e vai ter um quadro dentro do programa, que era assim, ficavam uns jurados, no palco ficavam, por exemplo, quatro pessoas. Há hoje quatro meninas, quatro mulheres. Quem é a comissária verdadeira daquelas quatro? Às vezes eu pergunto para elas, você vai respondendo, e aqueles tinham que descobrir quem era mesmo a comissária. E a gente ganhava cachê para fazer isso. Lógico, você está trabalhando como modelo. Aí eu fui, eu tinha 16 anos. Quando eu cheguei na Avenida São João, que era a emissora, sozinha, com 16 anos, procurando quem que eu procuro, o endereço, eu estava meio que perdida. Saía nesse dia, o diretor, meu querido amigo que faleceu, deve ter uns quatro anos, Mário Lúcio Vaz, ele foi diretor da Rede Globo a vida inteira. E foi meu padrinho, meu amigo, tudo de bom. E ele estava saindo, e eu falei assim, você pode me ajudar? Eu estou procurando essa pessoa assim, assim, para fazer esse quadro aqui. Aí ele fez assim para mim, quantos anos você tem? Nossa. Eu falei, o que você quer saber? Você não quer fazer um teste para a atriz? Já estou aqui. Maravilha. Não é? Por que não? Entendeu? Sim. Bom, então, procura não sei quem na sala tal, subi, entrei, me cadastrei lá, preenchi a ficha toda. Me deram um texto para estudar, e nunca tinha feito absolutamente nada na minha vida. Nem teatro, nada. Na vida. Nem escola. Na escola, sim. Escola ali. Todo mundo participa, dia das mães, final de ano, mas assim... Decorar um texto ali, você está... No primário, eu fiz dia das mães, aqui na guarda florista, mas nada. Me deram um texto para decorar, para estudar, da novela, escalada. E quem fazia o personagem era Renée de Villumont, uma atriz famosa, na época e tudo mais, até hoje. E eu fui para casa decorando aquele texto. Não foi no mesmo dia. Não foi no mesmo dia o teste. Não, não. Outro dia. E passou, eu fui para casa, era a época de janeiro, férias, dezembro, nós viajamos, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, fomos todos para essa férias na praia, no Espírito Santo. Ninguém está nem um pouco preocupado se vai ter resposta ou não da emissora. E quando nós chegamos de férias, um telegrama, que era para me apresentar assim, no dia seguinte. Olha só. E eu cheguei no dia seguinte, aí eu tremi, porque aí o teatro estava lotado. Eles convidaram pessoas do Brasil inteiro, porque eles estavam precisando de novos talentos, dar uma reciclada, acho que no elenco, geral, e chamaram o Brasil todo. Falei, nossa senhora, mas como não era o meu objetivo, o meu objetivo era estudar comunicações, fazer jornalismo e marketing, para mim ali era interessante, mas não era assim, é o sonho da minha vida, e agora, se eu não consigo? Não sei se foi isso também. Você foi muito tranquila. Fui. E aí fui fazendo, fui fazendo, e fui ficando. Aí fiquei entre os três finalistas. Nossa. Aí eu tremi, né? Aí eu falei, e agora? Aí, Guto, eu me lembro que nós gravávamos, no sábado, umas cenas, os convidados, atores convidados para contrassenar conosco, na época foi Mário Gomes, Neila Torraca, que contrassenaram comigo. Olha só. É. E no... Marci Franca apresentava. Sim, sim, sim. E no domingo, era ao vivo quem ganhou. Na TV. É. Ao vivo, na Globo, era estreia do programa, inclusive, no domingo. Sabe aqueles programas de domingo? Sim, sim. Era uma estreia do programa, e nessa estreia, eles iam dizer quem ganhou. Ficou eu e uma... Três pessoas, eu, uma atriz e um ator. Aí, pode contar uma coisa engraçada? Pode, claro que pode. Nesse dia, que era ao vivo, e esse teatro era na Avenida de São João, os estúdios estavam abertos, e tinha um rapaz mais velho do que eu, um pouco mais... Eu tinha 16, ele devia ter uns 20 e tantos, porque ele ficava toda hora olhando, 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 viu? Né? De repente, quando eu estou no palco, tem um pedestal com o meu nome, um pedestal com o nome da outra atriz, do outro ator, ele sobe no palco e me abraça, assim, querendo, sei lá, se ele queria me beijar, alguma coisa. E eu saí disparada, naquele... Eu saí do palco, disparada, assim, fui sair lá na Avenida de São João, gritando e chorando, né? O filho do Moacir, acho que é Guto também. É Guto, é, isso, isso, isso. Correu atrás de mim, eu não conseguia falar, eu trimi, eu trimi, ele falava assim, calma, calma, ele deve estar com ciúme, que é seu namorado, eu não conseguia falar, que eu não conhecia aquela pessoa. Sabe aquele trauma? Sim, sim. Eu não falava, não conseguia falar, eu quase ia assim, eu ficava assim, ele falou assim, calma, ele deve estar com ciúme, está te vendo no palco. Quando passou, eu falei, eu não conheço essa pessoa. Aí eles saíram atrás, de quem era aquela pessoa, quem era, foi uma confusão. Bom, aí eu já estava desesperada, né? E aí ganhei. Fui naquele momento, eu... Mesmo com essa tensão toda, imagina. Mas que eu gravei no sábado as cenas. Ah, entendi. Ali era o dia de você saber quem ganhou. Ah, entendi. No sábado, durante a gravação, eu estava muito nervosa. E foi muito bom para mim, porque a cena tinha que chorar muito. Então, para você, vamos lá. Eu chorei copiosamente. A gente falava assim, não é a atriz nata, né? Essa menina é maravilhosa. É a atriz nata. Eu chorava. Tanto chorava. De nervoso. De nervoso. Que maravilha. E aí foi tudo de bom para o meu personagem para a cena. É, foi ótimo. E aí, nessa época, eu sei que o Erval Rostano, que ainda era o nosso diretor, faleceu também de algum tempo, pouco tempo. Ele também estava lá e ele estava precisando de uma menina com o meu perfil para fazer o personagem. Acho que era a Anitta na novela O Feijão e o Sonho, que era uma novela de época, linda. Antigamente, as novelas eram culturais, mais culturais, era de época. E essa é a história de um escritor, de um poeta. Quem fez foi o Cláudio Cavalcante. O casal era a Nívia Maria. Eu era uma das filhas. Ele, então, já me contrataram. Naquele domingo, eu ganhei naquele domingo. Só que, na verdade, as pessoas falaram que foi uma armelada. Não foi. Porque ele me contratou ali já para esse personagem. E a competição continuou no próximo domingo e no terceiro domingo, para no quarto domingo do mês, saber quem seria contratado pela emissora. Entendi. Só que aí eu já estava contratada pela emissora. Porque eles estavam precisando de mais para começar a gravar. Eles viram, eles gostaram do que eles queriam e eu comecei a gravar. E você ganhou também o concurso em geral? Não, não participei mais. Não participou mais porque já estava contratada. Já estava, é. Aí só continuaram os outros. Os outros contratados. Mas para você foi melhor ser contratada logo do que esperar o resultado, talvez. Foi ótimo. Já entrou lá, já estava ali começando. Eles estavam precisando, era aquilo que eles queriam. Eu vi aquele choro, aquela emoção toda, eles me contrataram. Agora, que coisa interessante, né? Agora, como que a gente pode analisar as coisas acontecerem de uma forma tão natural e até diferente do que você imaginou? e ali a pessoa descobre você como um dom que você nem imaginava que tinha e ali começam... Dali, ali na sua juventude, bem no início ali, foi sempre uma novela ali atrás da outra depois que começou com essa primeira contratação ou não? Ali no começo da carreira, né? Não. Eu fiz a primeira que foi essa, o Feijão e o Sonho. Certo. Em seguida tinha Escravizaura. Em seguida fiz a Escravizaura da época, a primeira Escravizaura da emissora. E nessa época, um incêndio muito grande tinha acontecido nos estúdios da Globo, em 77, mais ou menos, e nós estávamos gravando na TV educativa, cara, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu não gostei do que eu convivia, eu achei muito rápido, confusão, não comia direito, um monte de gente estranha. E eu falei, não quero continuar. Voltei. Eu estava terminando o colegial, que falava colegial antigamente, e eu tinha que voltar até terminar o colegial. Eu falei para o meu pai, não, não quero, não quero continuar. Muita loucura, muita correria. Ele, eu falei assim, você está doida, está cheio de gente querendo, que nem o padre, está doido, deixa de ser doida. Está cheio de gente que está no seu lugar e você está aqui não querendo? Não, continua assim. Ele está, então está. Eu fui continuando assim, sem muito querer. Não era bem aquilo que eu queria, mas aí fui tomando gosto, fui aprendendo a atuar, aprendendo a ter a entonação correta, a postura correta, da voz para os momentos. Eu fui praticamente autodidata, porque eu não tinha curso, eu não tinha escola. Os atores me ajudavam, os mais velhos, já veterano, me ajudavam muito, me davam muitas dicas. Eu tinha que saber como é que me posicionava no palco, porque no palco, não no estúdio. Porque as câmeras são três, sempre estão três câmeras posicionadas e iluminação. Se você sai, você está no escuro. Se você vira muito para cá, você está de costas para a câmera. Eu ficava assim, perdida ali naquele estúdio. E eles me orientando, eu fui tomando gosto, fui gostando, fui fazendo. Aí fiz mais de 20 novelas. E aí continuei. Bom, isso assim, hoje em dia, analisando, e lendo os comentários das pessoas que me seguem nas minhas mídias sociais, outro dia fiz uma análise sobre isso, porque não era o meu projeto, não era o meu plano, nem tinha meu ido, nada. E lendo as pessoas quando elas comentam e me vendo nas novelas que estão reprisando da época, como o Bambolê está sendo reprisado agora, reprisou outro dia o Clone, mas as mais antigas, Titi Tifa, mais antigo, Bambolê, foi mais antigo, as pessoas comentavam assim, quando eu vi você na televisão, eu sentia que tinha uma coisa diferente dos outros artistas, não querendo... Sim, sim. Mas assim, elas é que estão falando. É diferente, não sei o que, tem uma coisa diferente. Eu pensava assim, tinha mesmo, porque eu era atriz, fazia parte do elenco, mas não fazia parte do depois da gravação. Eu voltava para a minha casa. Entendi. E eu morava sozinha no Rio, eu era uma pessoa praticamente livre, com 17, 18 anos. Não, só com 17, 18, eu já estava com o Roberto, namorando o Roberto. Aí, assim, eu podia sair para todo mundo, vai tomar um drink, depois da gravação, podia ir para uma festa, mas eu não gostava. E eu ia para casa. Você tem uma ideia, eu dormia assim, nove horas, dez, eu estava dormindo. Tranquilamente. É. Não era muito de sair. Engraçado, diferente do que é o normal, na vida dos artistas e tal. Você tinha uma coisa diferente. Agora, já com 18 anos, você começa a namorar. O Roberto, na época, tinha que idade, mais ou menos? Oito e sete, 36, eram 17 anos a mais. É. Muita gente, em podcasts, em entrevistas, já pergunta, como é que se conheceu e tal, não sei o quê, e tudo. Mas, eu queria perguntar diferente. É, para não ser igual, todo mundo pergunta, o Roberto, ele sempre esteve, assim, trazendo músicas religiosas e tal, com você e tudo. Mas, no tempo que você esteve com ele, existia, já naquela época, algum caminho que ele vivia, de forma prática, para que saíssem músicas tão belas, sobre Jesus, sobre tal, ou foi mais na frente, que ele foi amadurecer na fé, assim como você, depois, amadureceu mais na fé. A minha pergunta é a seguinte, se naquela época, existia, pelo menos, ali, uma fagulha de vivência de fé sua, e do Roberto, você é muito nova, ele é um pouco mais maduro, e, como que era, nesse sentido, aquele tempo que vocês viveram? Então, hoje, analisando, porque, quando eu fui missionário da Canção Nova, eu fui missionário da Consagrada Aliança, 15 anos. quando você entra na comunidade de Canção Nova, não sei se é assim em todas, você tem que fazer a história, não sei se é como é que chama aqueles falos, você faz uma história, desde quando você foi gerado, dentro da sua mãe, então, o nome, agora, para saber qual foi o chamado, o que Deus queria com você. E aí, eu fui pensando, eu nunca pensei em ser atriz, fui contratada e comecei a gravar. Isso que eu quero chegar, o nosso nome, até do Roberto. Cresci ouvindo o Roberto, fã do Roberto, admiradora dele, meu pai tinha todos os discos, todo mundo ouviu, cresceu ouvindo o Roberto, meu sonho era ali na Jovem Guarda, meu pai não deixava. Aí, um belo dia, eu estou gravando uma novela, não, voltando lá atrás. Então, eu ganhei o programa do Moacir Franco, comecei para o Rio São Paulo, Ponchara Rio São Paulo, porque eu estudava em São Paulo, aqui ainda. Numa dessas pontes aéreas, eu sentei na janela do avião, e estou olhando para a janela, quando eu volto, está Roberto sentado aqui, um músico dele, duas pessoas atrás. Eu falei, aí eu li para a janela, falei, será que eu vou perto do Carlos? Sentou do meu lado, não é? Sim, sim. Eu como revista, na época, tinha que sair da minha primeira reportagem. E eu ficava assim, será que eu puxo um assunto ou não? Melhor não, vou ficar chato. Claro, sei lá, tinha uma postura diferente, falei, não vou chamar, não vou falar, só que aí ele virou, falou assim para mim, você me faz um favor? Falei, claro. Fazer o que, né, gente? Vou fazer o quê? Claro. Eu vou dormir um pouquinho, vou abaixar o bando, eu vou dar uma cochilada. Quando passa o lanchinho, você me acorda, eu pensei, nunca, vou acordar, aberta, acorda, o lanchinho do avião está passando. Eu falei, sério, não. Aí ele olhou e falou assim, você é aquela atriz que ganhou, agora, esse programa de domingo passado, aí eu falei, não, 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 você vê a televisão? Porque a gente acha assim, que a pessoa que está, eu, meu ídolo, né? Eu falei, você vê a televisão? Vi, torci por você, você ganhou. Falei, estou lá, estou indo e voltando. Aí eu falei, bom, já que nós estamos falando o assunto, olha só a minha primeira matéria, né? Olha só a minha primeira matéria, vai. É claro, já entrou, já era. Então, vamos embora. Aí ele falou, ficou ótimo, você quer. Parabéns, eu torci por você, achei você ótima. Falei, muito obrigada. Aí ele falou, agora eu vou dormir, você me chama, né? Eu pensei, mano, vou mesmo, né? E não chamei nada, né? Foi na verdade. O que aconteceu? Quando a gente estava, eu fiquei olhando para a janela de novo, ali pensando, meu Deus, como é que pode? E eu olhei para o braço, ele estava aquela pulseira que ele usa para a tchada, escrito Roberto Carlos. Nem precisava, mas está escrito ali. E aí, Guto, o que aconteceu? Não teve teto em São Paulo, o avião desceu em Viracorpos, Campinas. Como eu não tinha absolutamente nenhuma experiência em voar? Eu falei, agora como eu vou para casa? Sem dinheiro? Sim. E vou descer em Campinas? Para mim era tudo muito novo. Aí eu falei para o Roberto, como é que a gente vai para casa agora? Com esse negócio de descer em Campinas? Fechou o teto. Antes fechava muito o teto naquela época, agora não fecha mais. Aí ele falou assim, não se preocupe, a companhia coloca um ônibus à disposição dos passageiros para levar para o aeroporto de Congonhas, onde você ia descer. Falei, como é que eu vou me virar para ir para São Paulo? Mas, se você quiser uma carona, você pode vir comigo que eu estou indo para São Paulo. Ai, que coisa! Aí eu pensei assim, claro que eu quero, né? Claro que eu quero. Falei, não, muito obrigada. E virei. Falei, ai, meu Deus. Aí ele falava assim, você tem certeza que você não quer? Que o meu carro, o carro vai estar na pista do aeroporto, no fim da escada do avião. Não precisa. No fim da escada do avião. E eu vou para São Paulo. Aí eu falei, não, não, muito obrigada. Doida para pegar aquela carona louca. Aí, abriu a porta, todo mundo levantou, todo mundo foi em pé. Aí ele falou assim, eu vou perguntar pela última vez. Você não quer uma carona? Eu falei, quero, vamos embora. Quero uma carona. Não vou mais. E a gente veio conversando uma hora dentro do carro até a casa dele em São Paulo. O assessor dele me passou o telefone do escritório, se eu precisar de alguma coisa, não sei o que. Falei, ah, tá, muito obrigada. E vim embora. Uma festa. Porque eu falei, ah, eu viajei com o Roberto, o Carlos, não sei o que, não sei o que. E nunca mais o vi. Nunca mais aconteceu nada. Aí que eu estou te falando. Eu fui parar em uma emissora de televisão para gravar. Nessa gravação, eu tinha que fazer Rio e São Paulo. Por algum motivo, essa pessoa, que eu sempre admirei muito, tinha que estar do meu lado. E depois parou no carro para pegar uma carona. Me deu uma carona porque não teve teto em São Paulo. Passou um tempo, eu estou gravando uma outra, uma novela, e faltou alguém, não sei quem, que faltou para fazer o Globo de Ouro, que eu apresentei há 10 anos. E me pediram para imediatamente, quando terminar essas cenas da novela, gravar o Globo de Ouro. Aí eu fui. Era outro desafio, porque apresentou um programa de música, não é? Tudo era um desafio, tudo era muito novo. E chegando lá, ele era o primeiro lugar da parada. O Roberto estava lá. E daí ele falou assim, ah, nós somos colegas agora, não sei o quê. Eu falei, é, pois é. Nesse dia estava a Sônia Braga com ele, um monte de gente, uma equipe, ele um dia e uma equipe. Uma comitiva. E aí ele disse assim, você não quer ver meu show no Canecão? No Canecão, na época, ele fazia show durante seis meses. Caramba. Direto, lotado. Meu Deus. Maravilhoso. Como uma peça de teatro que não para, né? Imagina você ter um show durante seis meses. meses lotado, de quarta e domingo. Meu Deus. Estou te falando, lotado, Canecão lotado. E fui. E aí eu levei uma amiga minha e tal, e estou contando tudo isso para vocês, não é só pelo Roberto, é para os projetos, eu acredito nos projetos de Deus. Isso é importantíssimo. Porque não é uma coisa que sonhei, nunca pensei. Então, acho que está escrito, Deus quer que você faça algumas coisas. Ele coloca as pessoas no seu caminho, ele coloca as oportunidades na nossa vida, a oportunidade de ser atriz, foi. Por isso, conheci o Roberto, o teatro fechou, aí ficam uma hora conversando, aí o secretário me deu telefone. Claro, claro. Aí, não sei quem, não pode gravar o Globo de Ouro, eu vou, ele está lá. Entendeu? Claro. Não é? Eu não acho isso assim, ah, que coincidência. Não, de jeito nenhum. Eu acho providência. De jeito nenhum. Aí, fomos ao camarim, depois do show, falar com ele, estava próximo do carnaval, alguma coisa assim, e ele disse assim que, ah, eu vou te ligar. E eu falei, você tem meu telefone? Já peguei, né, Globo? Não pode deixar que eu já tenho tudo. Peguei, já tenho tudo. Lógico, a Globo deve ter dado, no mínimo. Está bom. Só que não ligou, eu também, não fiquei esperando. Eu morava sozinha em Copacabana. Nessa época, num kitnet, Guto, na avenida Copacabana, que eu vi o ônus trocar a marcha, assim, sabe? Olha só. Onde trocava a marcha, eu escutava ele trocando a marcha, era uma loucura. Mas, enfim, estava começando, tinha que viver ali. Um dia, eu toco meu telefone fixo, porque ninguém tinha celular, aquele cinza fixo, que faz assim, que roda, né? Toca o telefone assim, dez horas da noite, sei lá. Aí, eu atendi, posso falar com a Miriam? Falei, é ela mesmo, quem é? O Roberto. Eu falei, que Roberto? Roberto Carlos. Meu filho, é essa hora da noite, eu estou durrindo. Desligou. Desliguei. Falei, aí, continuei a dormir. Aí, toca de novo. Aí, eu olhei e falei, poxa, atendi. E ele estava gargalhando do outro lado. Aí, eu conheci a risada, todo mundo conhece a risada dele, né? Falei, ai, desculpa, mas também, você falou, vai me ligar, liga dois meses depois, poxa, que é você mais, né? Aí, começamos a namorar. E esse namoro, claro que está errado morar junto, que eu vivi com ele, né? Doze anos, está errado, não importa, tem que casar. Mas, até então, eu estava numa caminhada, né? Era a sua história ali. Deus sabe. Essa era a nossa história. Ninguém nasce santo, fazendo tudo o que tem que ser, né? E nós vivemos juntos doze anos. Nesses doze anos, então, eu quero dizer para vocês isso, então, assim, tudo teve um praquê de Deus, eu acho, né? Tudo teve. Eu vi como é que ele compõe as músicas que você me perguntou. Ele lê a Bíblia, mesmo. E, durante, ele vai lendo, ele vai tendo as inspirações. Jesus Cristo, eu estou aqui, eu não sei, que não é da minha época, lá da Jovem Guarda. Mas, Luz Divina, Aleluia, ele está para chegar, eu participei dessas todas. Olha que coisa. Maravilhosa, emocionante. Porque ele fica, a madrugada, todo sozinho, compondo, na época, com o Erasmo também, né? Você estava presente durante todo esse processo. Eu ia dormir, tá? Claro, dormindo. Não, eu estava na vida dele, né? Pelo amor de Deus. Estava na vida dele, né? Na vida dele. Só que, às vezes, ele me chamava, me perguntava, assim, o que você acha melhor, isso ou isso? Vou contar, tá bom. Ah, eu não sei, gostei mais disso. Ah, eu também estou achando. Ele pedia opinião interessante, muito legal, muito legal. Então, ele fez muitas músicas maravilhosas nessa época, de 1979, 78 a 1987, 90. Nem lembro mais por aí. Minha cabeça hoje está... Mas, enfim, músicas belíssimas, belíssimas. E, então, eu sinto, por exemplo, nessa época, como eu estava livre, antes, né? No Rio de Janeiro, como católica, praticante, eu não queria mais ter meia missa. Sim, sim. Mas, com ele, tem que ir à missa todo domingo. Com ele? Sério mesmo? Onde quer que ele esteja. Sério? Mas, numa igreja convencional, assim? Convencional. Então, na Laúr, que a gente ia na igreja do lado da nossa casa. Sim. Todo domingo. Eu achava, eu falei, ah, não é possível, está um dia maravilhoso, vamos passear, vamos sair de barco para uma missa primeiro. Caramba, não acredito. É, estou falando sério. Aí, vou contar uma coisa mais engraçada para vocês, tinha que ir à missa todo domingo. A gente viajava muito, turnê para México, o turnê nos Estados Unidos, na Europa. Ele chegava no hotel e perguntava, onde é a próxima igreja, quais são os horários da missa? Sério mesmo? Que coisa. E eu já estava pensando assim, agora eu não vou mais à missa, porque minha mãe não está aqui, minha mãe não está vendo, entrou o Roberto. Entendeu? Porque eu falo que não é nada, tudo é providência. Sim. Entrou o Roberto, tinha que ir à missa. Caramba. E eu, às vezes, eu discutia, falei, poxa, não dá para a gente fazer, vamos primeiro à missa. Depois a gente foi à missa, a gente vai fazer isso, assim, e a gente ia à missa. No México, nos Estados Unidos, na Europa, onde você imaginar, a gente vai à missa. E foi uma vez que aconteceu o negócio, vamos falar de que é engraçado, estamos no México, Roberto é ídolo, até hoje ele é assim. Falou, Roberto, o pessoal joga no palco, ele foi à uma missa, disfarçado, né? Uma igreja que estava perto do hotel. Óculos escuros, chapéu, boné, e assim vai. Boné, boné, disfarça, bota óculos, estamos sentados, estamos todos no licença, eu, ele, o empresário, mas não tem jeito, alguém reconhece uma hora ou outra. Não, ele está quietinho ali, a gente está na missa, aí na hora da humilir, o padre começa a falar, quando ele acaba a humilir, ele fala assim, o cara, gente, eu preciso de falar, estou tão honrado de saber que Roberto Cajos está aqui na missa. Quando ele falou isso, no México, a gente fez assim, um olhando para o lado e está me correndo pelos fundos. Sabe correndo? Imagina. Um alvoroso na hora da missa. Uma confusão. O médico, eu não podia ter falado, mas ele ficou feliz de ver que estava ali, né? E o Roberto reagiu como? Correndo. Nem lembro, saiu todo mundo sabe. Aí o empresário já pegou ele, saiu e foi para o carro e foi embora, não terminou a missa, não pegou uma bênção naquele dia. Meu Deus do céu! Mas isso é engraçado. Mas isso é sensacional. Então, essas coisas hoje falando assim, desde a minha carreira, nasci num berço católico, não pensei em ser atriz, fui fazendo, fui tomando gosto. Eu agradeço a Deus porque na época as novelas eram bem mais culturais, românticas. Eu, então, sempre fiz a romântica, apaixonada, sofredora, graças a Deus, nunca fiz nada mais que as pessoas não pudessem ver, a família não pudesse assistir. Só que depois eu perdi na mão, na minha opinião. E aí, nesse tudo, mais ou menos em 2000, meu filho nasceu, fazendo clone, eu conheci a Canção Nova. Sim. Um pouquinho antes, eu conheci a Canção Nova, um pouquinho antes que eu conheci o padre Léo antes da comunidade de Betânia. Ele era meu amigo. Que maravilha. Maravilhoso. Só uma pergunta antes de você chegar à Canção Nova. Com o Roberto, 12 anos vivendo, ele na missa todo domingo, em algum momento se ventilou a possibilidade de vocês casarem na igreja? esse é um outro capítulo da minha vida, claro. Eu falei, Roberto, vamos casar? Né? Sim. Você é solteiro, ele era solteiro, porque ele tinha casado com a Anice na Bolívia. Sim. No Brasil, ele era solteiro. Eu sou solteira. Eu não sei o que ele tinha, que um dia ele falou assim para mim, vai lá em Gênesis, sei lá, amáveis e multiplicáveis, não é que está casados. Ah, tá. Ele citava a Bíblia. Ah, entendi. Então ficava assim. É, depois ele casou com a Maria Rita, na igreja, mas na minha vez não casou não, fiquei com muita raiva. Pô, vamos falar a verdade. Né? O tempo todo ele falou, vamos casar, você é solteiro também? Aí falava, a bairro se multiplicava, está aqui na palavra, não está falando casados. Ah, que terrível. Aí eu separei, ele casou, falei, isso que é a caminhada, isso que eu falo, gente, as pessoas têm que entender, naquele momento, para ele não era importante, ele foi vendo depois, já com a Maria Rita, ele já foi vendo que era importante o sacramento do matrimônio, não podia viver só morando juntos. Um processo, né? É um processo que a gente sofre. Ele, na minha época, não estava nesse processo de querer o sacramento do matrimônio. E eu queria, mas ele não. E aí depois, já com a Maria Rita, já estava caminhando, já fez questão de casar. Você vê, como eu já fiz tanta coisa, né? Tanta coisa. E estou buscando esse processo da minha santificação, da salvação da minha alma, que é diário. É verdade. Pela diferença de idade, talvez, naquela época, você poderia considerar que, talvez, um pouco mais de maturidade, naquela época, poderia ter durado um pouco mais, ou ele por ser um pouco mais maduro. Alguma coisa nesse sentido a gente pode pensar? Hoje você olha por esse lado, assim ou não? Eu acho que eu era bastante imatura. Sim. Embora eu tenha aprendido muitas coisas com ele, muito. Mas... Só que existem outros detalhes mais particulares que também Deus sabe que eu precisava buscar a minha salvação. Sim, sim, sim. De uma outra maneira. Que foi através da comunidade de Canção Nova. Se eu estivesse lá ainda, eu acho que eu não teria conhecido a Canção Nova, o Padre Jonas. 15 anos de comunidade de aliança. Das cinco pedrinhas, de você se confessar, de você estudar a Bíblia, de dar o Rosário. Eu não estaria fazendo isso. Fui entender mais tarde. Nós sofremos com a separação, mas eu fui entendendo. É uma coisa estranha, sabe, Guto? Eu penso assim, é, se eu tivesse pensado talvez mais madura, com mais tranquilidade, eu teria continuado. Muito mais... Até hoje com ele. Entendeu? Até hoje. Aí eu fico assim, mas por que será que eu... Eu não sei se... Muita gente encheu a minha cabeça que eu devia aproveitar a minha vida, eu era muito nova, que eu devia aproveitar a minha vida, que eu estava ali muito fechada, aquele castelo. Você... A pessoa falava isso? Falava. Mas pelo... Que coisa. Mas a gente vê que a inveja, as pessoas gostariam de estar no seu lugar. Isso. E acaba aí no ponto. Mas eu assim, muito vulnerável, vamos colocar. Fui achar, é, talvez você que... Mas quando a gente separou, mas a gente separou, nós sofremos muito. Eu e ele, a gente não entendia porque a gente estava separando, você entendeu? É muito estranho. Mas, por exemplo... Talvez hoje, até hoje o Brasil não entenda, né? Não desculpa. É, mas é verdade. Todo mundo. Mas eu acho que tinha um pra quê também de uma outra coisa. Claro, claro. Mas vamos lá, vamos para a Canção Nova, daqui a pouco a gente pode voltar um pouquinho nisso daí. Então, você conhece primeiro o Padre Léo, antes da Canção Nova, ou não? Padre Léo, antes. Ah, entendi. O Padre Léo eu conheci, nem me lembro. Eu só sei que ele me procurou uma vez para fazer uma palestra lá na comunidade de Lisbetânia, lá em... Como chama lá no sul? Aquela cidade que agora... Sim, São João. Não. São João. São João Batista. São João Batista é uma outra. Outra? São João Batista é onde está a sede. Ah, onde está a sede. É verdade. Era ali perto. Era ali perto. E eu fui bem no dia 1º de maio, quando o Ayrton Senna morreu. Ah, palestra sobre o quê? Sobre a minha vida. Ah, é porque eu já estava buscando uma... Ah, já estava buscando uma... Buscando já uma... Mas não conhecia ainda a Canção Nova? Não, não conhecia a Canção Nova. Eu comecei a buscar de que maneira? Assim que eu me separei do Roberto, fiquei morando em Los Angeles, sozinha. Mudei lá cinco anos. E nesse morar lá, completamente sozinha, eu comecei a buscar o que eu estou fazendo aqui, por que eu fiz aquilo, por que eu separei da pessoa que eu amo, por que eu vim para cá. Fui procurar a igreja. E aí procurei grupos de oração lá. Grupos de oração carismáticos, grupos de oração da palavra, de você entender a palavra. E tive o batismo do Espírito Santo. Olha que lindo. Fui nessa mesma época que eu morei lá, eu fui visitar Medjugorje pela primeira vez. Passei a Semana Santa em Medjugorje. Ela estava em plena guerra, o meu pároco lá de Los Angeles, falou assim, você está querendo passar o domingo de Páscoa no céu? Eu falei, pode ser, não tenho nada para perder, né? Não tenho nada para perder, mas é um susto ver no meio da guerra, se acordar com aquele jeito, foi uma loucura, é um outro capítulo. E aí eu comecei a ver que eu estava buscando isso. Então, nessa busca, a minha mãe aqui em São Paulo falou para o padre Eduardo Dougart, da comunidade do Senhor Jesus, que ela era sócia, e ele estava buscando atores para gravar uma minissérie. A irmã Catarina. E a minha mãe falou assim, a minha filha faz, eu morando em Los Angeles, sem me perguntar. Minha filha é boa atriz. A minha filha vai fazer, pode contar com ela. Eu morando em Los Angeles. Mãe, né? E ela me ligou, falou para a minha filha, o padre Eduardo Dougart, a gente está precisando de ator, de atriz, eu falei, o que você faz? Falei, mãe, quando que é isso? Acho que é no ano que vem, no começo do ano. Eu falei, meu Deus. E eu já conheci o padre Eduardo, não sei porquê também, não sei de onde que foi, não sei como é que era, porque aqui em São Paulo, ah, já sei. Numa das vezes que eu voltei, que eu vinha uma vez por ano para São Paulo, para visitar os meus pais, morando lá em Los Angeles. Gente, agora me deu aqui uma coisa. Olha só, aí eu comecei a frequentar um grupo de oração no santuário, na Senhora da Salete, aqui em Santana. E nesse grupo, eu encontrei a Maria Gabriela Alves, não sei se vocês conhecem, ela é uma, ela é aquela mulher de oração, ela dá palestra para padre, ela faz seminário para padre, ela é de libertação e cura, ela mora aqui em São Paulo. Tipo assim, quase que faz exorcismo, entendeu? Eu já ouvi falar. A Gabriela. Mas é porque não chama, tem um, não sei o que, a Gabriela, Gabriela. É, mas eu sei. É porque só fala a madrinha, a madrinha, a madrinha, a Gabriela, a Dona Gabriela. Ela foi minha professora do segundo ano primário. Olha só. Você acha que foi coincidência? Não, não foi. Não é, Guto. Eu estou um dia lá na igreja, na sala da Salete, e vejo a Dona Gabriela, minha ex-professora do segundo ano de primário, e nós estávamos muito ligados. Eu apaixonado por ela e ela apaixonada por mim. Eu tinha o segundo ano por nós, tem oito anos, no ano de março. Encontrei a Dona Gabriela, ela falou assim, minha filha, virou atriz, ela brincando, e aí, você fazia não sei o que, retomamos a nossa amizade, estar junto, comecei a participar do grupo de oração aqui do Santuário Salete, onde temos a Delizete, que era uma pessoa humildíssima com a Gabriela, de receber assim, de falar, de ter unção de que Deus está falando, de dar as palavras de Deus para você. Um grupo muito ungido. Nossa! E aí, eu fui conhecendo as pessoas, aí fui conhecendo outras pessoas através desse grupo, por causa da Dona Gabriela, que era minha professora, que agora ela era, ela estava com 90 anos agora, eu acho, ela fez 90 anos, esse mês de ano. E, por causa disso, eu fui conhecendo outros padres. Entendeu? E aí, cheguei no padre Eduardo Dongles, só que aí o padre Léo soube, não sei como, que eu estava no Brasil, que eu estava fazendo isso assim e assim, e me procurou para eu fazer essa palestra lá. Brusque. Brusque. Acho que é Brusque. Sim, sim. É, onde tinha um lá. Não é uma palestra, é um testemunho de como é que está sendo a minha caminhada, né? E aí, nos conhecemos, aí a gente pegou o telefone, a gente se falava toda hora, não era essa dificuldade no final. E a gente se falava sempre com ele, e um dia eu queria falar muito que ele estava com o Brulho Mansério, estava morando no Rio, ele estava na Canção Nova. Foi aí que eu conheci a Canção Nova. Aliás, antes disso, Guto, nossa, é tanta história, eu escrevi um livro. Boa ideia, né? Boa ideia. Sobre isso. Vamos lá. Eu estava gravando já, a irmã Catarina, e fomos fazer a divulgação num cenáculo, não sei se foi no Pacaembu, no Morumbi, para 120 mil pessoas. Nossa Senhora. É. Nós, o elenco, estava tendo um cenáculo. Neste cenáculo, não sei se era Pacaembu, ou Morumbi, estavam, eu estava no, reservada ali no campo, junto com os atores, estavam ali, Padre Jonas Abib, Diácono, Nelsinho Correia, que não era Diácono, Padre Marcelo Rossi, que era seminarista. Olha só. Olha o time. É o timão, né? Olha o time. E eu conheci todos eles. Aí, eu me lembro, Diácono Nelsinho, me entrevistou para a rádio, Canção Nova, fui apresentado ali para eles. O pessoal sabe quando você repouso no Espírito Santo, não? Sim, sim, sim. É? Sim. Então, acho que o Padre Jonas, eu fui dar uma bênção, eu repousei no Espírito Santo, no palco. Nossa Senhora. Olha só. Porque tem gente que não, não sei. Não, pode falar à vontade. Aí o Padre Marcelo veio me socorrer, eu não conhecia o Padre. Ele era seminarista. Eu socorrei. Eu me socorro. Eu digo assim, aí o pessoal começou a rezar e meio que tinha câmera, estava sendo transmitida ao vivo, não era assim, não sei se era muito bom isso acontecer ali, mas não teve jeito, né? E aí conheci todo mundo. Caramba. Por causa de... O Padre Leão me procurou, para me dar um testemunho, para falar de como é que tem cita, tal, 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 tal. Ficamos super amigos. E um dia, aí eu já passou, já estava lá no Rio de Janeiro, eu precisava muito falar com o Padre Leão, e eu soube, ele estava fazendo acampamento na Canção Nova, ainda antigo, aquele rincão antigo, levou para lá. Aí uma amiga minha, conheci alguns missionários da Canção Nova, me levou, e chegando lá, me apresentaram de novo para o Dunga, para o Ricardo Sá, para o Eto, para a Luzia, me apresentaram, o Padre Leão chegou também, mas é porque era atriz Miriam Riz, e aí eu estava tomando um cafezinho na casa do Padre Jonas, tomando um lanchinho, e nada do Padre Leão chegar, aí o Eto, me lembro que o Eto falou assim para mim, Miriam, se a atriz, se o Padre Leão chegar, você entra e faz. Falei, o quê? Ao vivo, você está, meu Deus, entra e faz o quê? O Padre Leão tem que chegar logo, entra e faz o quê? Entra e faz uma palestra, anima o pessoal, olha só, porque a Canção Nova tudo é assim, você faz, é didático o negócio, você não aprende para fazer, entra e faz, você aprende fazendo, e eu olhei e falei, Padre Leão, pelo amor de Deus, aí o Padre Leão chegou, gente, eu me lembro que o palco balançava, que era de madeira, embaixo era lama ainda, era terra, lama, e eu subi, fiquei sentada lá atrás, eu precisava, falei, o Padre, eu preciso conversar, eu preciso uma oração, estou aqui, estou enforcada, estou tão angustiada, eu sentada, isso tem até uma foto, tem essa palestra na Canção Nova, daqui a pouco ele faz assim, lotado, ele fala, bom gente, agora eu vou chamar a Miriam, que ela vai dar uma palavra para vocês, eu fiz isso assim para a cara dele, vem Miriam, eu chamei de Miriam, aí eu vim assim, agora todo mundo levanta, estende a mão, vou morrar para que ela vai falar, eu não falo, o que? eu venho pedir uma benção, eu venho pedir uma oração, eu falo, olha, eu sei que eu falei naquele dia, não me lembro nem o que eu falei, alguma coisa, sei lá, me bota o microfone e eu falo, aí falei, enfim, aí continuamos amigos, aí passou muito tempo, alguns anos, no ano 2000, eu procurei, gente, nada na nossa vida é por acaso, eu procurei, eu conheci o dono Cipriano Chagas, que era fundador da comunidade Emanuel no Rio de Janeiro, exorcista, beneditino, então eu comecei a fazer missa no colégio São Bento, na igreja São Bento, e procurar os monges lá em Cláudio Dourado para me confessar, e para pedir direção espiritual, e um dia eu marquei, eu preciso de uma direção, de uma confissão, quando eu entrei, Dom Tarcísio, me atendeu, esse é outro querido, e falou assim, aí fui falando, fui falando, quando eu acabei de falar tudo, tudo, me abençoou, me orientou, ele falou assim, você sabe de uma coisa, eu vou te contar uma coisa, eu rezo pela sua conversão há 10 anos, eu fui nele, você acha que é coincidência? Não é, né Guta? Fui nele, tem tantos monges ali, enclausurados, que você não fala, você fala assim, eu quero confessar, e pedir uma direção, e aí quem está ali na hora disponível, era ele, e ele, foi o que rezava para mim há mais de 10 anos, e ele conhecia a Dona Gabriela, também, é essa Dona Gabriela, a Maria Gabriela Alves, é incrível isso? Gente, é um mosaico, as peças vão se encaixando, vai ficando aquela coisa maravilhosa, eu pensei, gente, que lindo que é isso? Aí ele falou assim para mim, você não quer ser voluntária, ajudar a Canção Nova, apresentando um programa com atriz, você é atriz, eles evangelizam através dos meios de comunicação, falei, quero, e fui me apresentar como voluntária, como uma ajuda, uma amiga, a conclusão é que, eles me aceitaram, e o, toda hora eu esqueço o nome dele, estou com a cabeça tão cansada, o que apresentava, testemunho de fé, a quarta-feira, ao vivo, à noite, estou vendo o rostinho dele, brito, não, bom, o que seja, ficou doente, aí me chamaram para fazer ao vivo o programa, falei, isso não, de brincadeira, eu nunca fiz nada ao vivo na minha vida, e o programa tem uma outra linguagem, não é você fazer um, não é você chamar um cantor, não, uma rádio secular, uma televisão secular, era uma canção nova, falei, e se eu falar uma bobagem, falar uma expressão que não pode, sei lá, eu acabei de chegar, e fiz, durante muito tempo, ganhei depois um programa, ganhei o Semeando Esperança, que passou depois para Atitude Solidária, e um programa de rádio ao vivo, que também não sabia fazer programa de rádio ao vivo, aprendi a fazer, o padre Jonas estreou comigo, no programa veio falar comigo, parabéns, e um certo dia, fui lá, confessar com o padre Jonas, aproveitar que eu estava lá, falei, vou conversar com o nosso pai, fundador, ele falou assim, você está fazendo caminho? Falei, para onde? Para onde? Cabei de fé, para onde? Ele falou assim, para ser missionário, falei, ah, não, 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 padre, pelo amor de Deus, eu quero ser missionária, não está bom assim, eu sou amiga da Canção Nova, eu apresento um programa de rádio, televisão, faço isso, aquilo, outro, eu tinha site, eu tinha tudo da Canção Nova, tudo que você imaginava, ele falou assim, pois é, dessa maneira, você está me dando apenas o fruto, eu quero a árvore toda, nossa, eu falei, olha só, eu vou porque eu sou obediente, mas eu não quero, então vai, aí me mandou, dali eu já saí, fui para a Queluz, procurar a formadora geral da comunidade, cheguei e falei, olha, eu estou aqui em respeito ao Padre Jonas, porque eu sou obediente, mas eu não quero, aí não tem problema, então eu pego, isso aqui tudo, lê, estuda, e me consagrei, e fiquei 15 anos consagrada. 15 anos, como comunidade de alianças, nesse tempo que você apresentava na Canção Nova, estava lá aberto como amiga, você, naquele momento, não fazia outro trabalho na TV secular? Não. Estava fora daquele momento da TV secular? tinha acabado o meu contrato com a novela O Clone. Ah, que foi em 2000? 2001, 2002. Foi a última novela feita na Globo? A última. O Clone. Na Globo foi essa. Acabou o contrato e aí você... Fui fazer esses trabalhos, como missionária. Como missionária. Isso. Mas a partir do momento que o seu trabalho era estar no Clone, e você era voluntária na Canção Nova, como que você fazia esse tempo todo, para poder se manter como pessoa? Porque na Globo não tinha como mais, já tinha contrato. Você estava como voluntária. E foi uma doação total de vida, era uma missionária de aliança, mas praticamente... Então, aí acontecem as providências, de você viver da providência de Deus. Mesmo com a comunidade de aliança, mas era quase uma vida, esperar a providência chegar. Para mim era, porque o consagrado missionário de aliança, ele tem o seu trabalho. Isso. Ele tem a sua casa, o seu trabalho. Isso. Tem o seu salário. No meu caso, eu não tinha. Então, como eu não tinha, e fui chamada para participar da comunidade, existiam algumas... Por exemplo, vai ter um evento, não sei aonde, a gente ganhava uma ajuda missionária do empresário local. Aquele empresário local que estava patrocinando o evento, ajudando no aluguel, não sei do que, com as flores, com a comida, dava uma ajuda missionária para os missionários. Eu ganhava uma ajuda missionária. Gente, eu tenho cada história para contar. Da providência de Deus. Da providência de Deus. Que eu ficava assim, que coisa impressionante. Só vou contar uma rapidinha. Fica à vontade. Meu filho era pequeno, o Pedro tinha uma babá. Olha, no Estuduna tinha uma babá que tomava conta dele quando eu viajava, que ele não podia ir. Eu tinha que pagar o salário dela, assim, na segunda-feira. Meu Deus. E eu não tinha. Eu tinha uma parte. Falei, ai, como é que... Né? E aí, eu tinha que ir para Belo Horizonte fazer uma apresentação, não sei do que, da Canção Nova. Falei, eu vou, né? Aí, fui rezando, entregava, consagrava. Aí, eu aprendi a consagrar tudo o que eu estou fazendo, as dificuldades também, as alegrias, as dificuldades, o sofrimento, as conquistas, a necessidade. Fui consagrando. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, fiz o que eu tinha que fazer, apresentei o que eu tinha que apresentar. Quando eu estava indo embora, esse empresário me deu um envelope. Isso aqui é para você, é uma ajuda missionária. E eu falei, não vai te fazer falta, porque eu achava estranho, eu achava estranho. Sim, sim, claro. Não era uma coisa natural para mim, eu achava estranho. Sim, sim, sim. Falei, isso não vai te fazer falta alguma coisa? Porque eu vi o desespero da Canção Nova de fechar o 100%, porque eu não queria ganhar nada, entendeu? E eu falei, não vai te fazer falta, não, isso aqui é para você, como missionária, você veio até aqui, você trouxe muita gente para cá hoje, porque as pessoas queriam me ver. Sim, claro. E eu estava lá para falar de outra coisa, não é de novela. Então, eles me davam. Não olhei o que estava lá dentro, vim para a minha casa, quando eu cheguei em casa, que eu abri, era a conta exata, não era nem a mais, nem a menos, para completar o que eu tinha para pagar na segunda-feira. Isso é uma só das, que eu quero contar, das providências de Deus na minha vida. As pessoas, às vezes, caracterizam, Miriam, uma vez global, a vida toda, extremamente, com a vida boa, tranquila, e tal. Então, ali acaba o seu contrato com a TV Globo e só Deus sabe o que é que você passou para viver aquela missão, aquela entrega na Canção Nova. E não é bem assim como as pessoas, eu acredito que 90% das pessoas põem isso na cabeça. Eles não entendem muito, não. A pessoa é a atriz do clone, da Globo. Ah, não, acredita, acredita. Não tem como ela precisar de dinheiro mais. As pessoas veem assim mesmo. Isso é verdade mesmo? Na época era, com certeza. Eu já ouvi até, ainda vivendo com o Roberto, o que ela está fazendo aqui? Ela precisa de dinheiro, por exemplo. Depois, então, e elas dizem assim, mas imagina, você é famosa, o Brasil te conhece, como é que você não vai ter um dinheiro para pagar a funcionária na segunda-feira? Não tem. E ganhei a conta certa. E assim tem sido sempre, foi assim sempre. Até que um dia eles me pediram para vir deputada estadual pelo Rio de Janeiro, a Canção Nova. Aí foi bom, eu ganhei um salário, trabalhei o máximo que eu pude para ajudar o povo do estado do Rio de Janeiro. Eu tentei mesmo fazer, consegui fazer algumas coisas importantes, mas como eu não fui reeleita, aquilo tudo que foi aprovado, de projetos que eu achava que era bom para o povo, para a população, não foram ficar na gaveta, porque ninguém tem interesse, mas enfim. Mas foi uma experiência positiva para você? Foi. É um mundo difícil. É um ambiente bastante pesado. Mas, mais uma vez, eu quero testemunhar, o Conselho da Canção Nova me pediu para vir deputada estadual para ter alguém da confiança dele. Eu era missionária na época. Para falar com o governador, com não sei quem, às vezes tem um satélite, tem um negócio, tem que ter um interlocutor. E eu fui eleita. E aí, eu vi aqui, eu falei, já, eu vou fazer alguma coisa. Eu vi que tinha uns evangélicos, deputados evangélicos, que faziam não sei o que lá, não sei o que dia, num salão que umas pessoas usavam para reunião dos deputados. Falei, tem missa? Não, vamos botar? Chamei Dom Uranita em Pesca, que já era nosso arcebicho do Rio de Janeiro. Inauguramos uma missa, toda quinta-feira. A gente tinha, na primeira quinta-feira, missa, na segunda, adoração do Santíssimo, na terceira, era terça, não sei o que, e na quarta, era o que? As quinta-feiras. Olha só. A adoração do Santíssimo e missa. Dentro da cama. Dentro do, da Lerge, da Assembleia do Rio de Janeiro dos Deputados. Dentro. E quando o Santíssimo vinha, eu pegava, o diácono pegava ele, a gente ia descendo pelas escadas até chegar no meu gabinete. Ele ia passando. E quando eu não podia ir lá, eu botava na mesa do meu gabinete, ficava todo mundo ajoelhado, dentro do meu gabinete. Vinha gente de outros gabinetes. Sabia? Vinha assessores de outros deputados, se ajoelhavam, ele rezava diante do Santíssimo. Comecei a fazer todo, dentro com os meus funcionários, assessores, dentro do gabinete, às três horas, o Terço da Misericórdia, parava tudo para exaltar o Terço da Misericórdia. E assim foi o tempo que eu vivi lá, quatro anos. Que coisa linda. Não é maravilhoso? O Doutor Aroni falou assim, eu nunca tinha avisado aqui. Nunca. Nossa. É interessante que naquela época eu tinha alguns outros deputados católicos que eu não frequentava, não participava. Nem sempre, não é? Pois é. Nem sempre, não é? Agora, Miriam, a partir daí, depois que você passou esse tempo como deputada, com quanto tempo depois que você volta ao ar? Isso. Com quanto tempo depois? Eu terminei o mandato em 2015, 2017, dois anos depois. Já volta para o SBT? Para o SBT. Bom, o que aconteceu? Eu precisava trabalhar, voltar a trabalhar, não era mais missionária, porque o bispo, na época, as pessoas me perguntam, por que você não voltou para mais canção nova? Na época, o bispo, lá do Vale do Paraíba, que era o bispo da canção nova, deu algum problema com algum político, que eu não sei qual era, que ele proibiu que tivesse missionário político. Ou era missionário. Entendi. Ou era as duas coisas. E, na época, para a canção nova, era mais importante que eu constrasse como deputada. Entendi. E eu liguei para o bispo, me lembro de uma ligada, eu falei, o que eu faço? Porque eu estou aqui entre a cruz e a espada, porque eu sou missionária. Eu vim e obedei gente que me impediram. Não, eu estou entendendo, mas não sei o que eu faço também, aí não pude renovar o compromisso de missionária. E não fui reeleita, até tentei, não fui. Falei, bom, agora eu tenho que trabalhar. Porque aí eu não sou mais missionária, não tenho aquele apoio das pessoas que te dão uma ajuda missionária, não tenho mais salário de nada, nem de atriz, nem de deputada, nem de nada. E eu tenho conta como todo mundo. Dois filhos, conta para pagar igualzinho. Foi quando eu procurei o padre José Augusto, lá na Canção Nova. E eu falei, padre, o que eu faço? Ele falou assim, eu só aceitei que você, ele falou para mim, eu só aceitei que você não fosse renovar o compromisso por uma questão burocrática, por carisma Canção Nova é seu, está dentro de você. Agora eu vou voltar a fazer aquilo que a gente bate o dia inteiro aqui, que é novela. Porque a gente bate nas novelas o tempo todo. Porque eu sou atriz. E agora? Aí ele parou, falou assim, pois é, agora, você viveu 15 anos como missionária, você vai santificar onde você colocar os seus pés, na emissora que for. Caramba. Olha a responsabilidade. Você vai santificar os lugares que você pisar o seu pé. Vai ter o trabalho, o cuidado de estudar qual o personagem que você vai fazer. Falei, tudo bem, mas só que às vezes o meu personagem é bonzinho e o conteúdo ali dentro todo não é, é podre. E aí? Vamos rezar. Você vai, procura, vai trabalhar, você precisa trabalhar. Deus vai te ajudar. Eu falei, você vai se santificando, só não comunga com as ideias das pessoas que você vê que está errado. Tá bom. Fui para casa, rezei e avisei para as emissoras do Rio de Janeiro, Globo e Record, que eu estava voltando a atuar depois de 17 anos parada e o SBT, para os três. E o SBT me chamou. Quando eu nasci em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e cresci aqui, e minha família toda mora aqui, eu falei, ah, eu não vou ficar indo e voltando, vou me mudar para lá. Me mudei para São Paulo, de volta no mesmo bairro, no mesmo lugar, puse todo mundo aqui e fui fazer as novelas do SBT, que são uma benção. Claro. Outro nível. O Guto, eu fiquei assim, tão agradecida a Deus, a Iris Abravanel, que é a escritora, chefe, diretora de tudo, tem muita gente que ajuda, mas ela que é a cabeça. A primeira reunião de elenco, nossa, foi assim, não pode falar palavrão, nem palavras de baixo escalão, tudo tem que ser respeito, porque tem criança dentro do estúdio, tem infantil, adolescente, olha o comportamento de vocês, a linguagem que vocês usam, e eu fiquei assim, eu estou em uma emissora de televisão, porque eu estou em uma emissora de televisão? Caramba. Eu fiquei em êxtase. Falei, gente, que maravilha, e o que mais? Não pode isso, não pode aquilo. Ai, que maravilha, isso mesmo, não pode mesmo, não é? Daí, e não tem o que fazer mesmo. Já falaram, eu conheci ela, eu falei, eu falei, nossa, eu queria, é isso, o trabalho dignifica a pessoa, precisa ficar xingando, falando de um monte de besteira, pesando o ambiente, chamando o encardido para cá, não, vamos chamar a Virgem Maria, ela não é católica, vamos chamar a Jesus, menina, eu falei, que tão à vontade, que eu chegava para gravar, eu levava, sempre ando com o meu terço, onde quer que eu vá, ando com o meu terço, e eu entrava, ia fazer maquiagem de cabelo, ficava rezando o terço, rezando o terço, só rezando o terço, enquanto fazia maquiagem de cabelo, eu rezava o terço, ia para o estúdio, levava o terço, aí quando eu entrava, Maria passa na frente, vai para o ensino da nossa gravação, eu falava todo dia, vem, e vó exalta, ilumina, dê a todos nós, nosso trabalho, abençoa, aí comecei a ouvir assim, amém, 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 está todo mundo gostando, agora eu fico imaginando você, gravar o que, a primeira foi qual, quando você voltou? Aventura de Poliana, Aventura de Poliana, então vai gravar, pedir o Espírito Santo, Espírito Santo, estou falando certo, o que eu pedia, eu vou te testar, minhas outras coisas importantes, teve um dia, que eu fiz a oração baixa, só para mim, sim, e entrei, a equipe ficou parada, esperando você, a benção da Miriam, aí eles falaram assim, é, eles falaram assim, ué, e eu oração, falei, já fiz, não, ninguém ouviu, ah, caramba, olha que coisa, então vamos embora, vamos fazer, aí fiz, então comecei a fazer alto todas as vezes, que eles esperavam, que coisa linda, eles esperavam eu fazer a oração, quando eu entrava, e Guto, vou te falar, viu gente, olha, a grava fazia, tudo, tudo, ninguém erraia, dava tudo certo, teve um dia, que aconteceu um problema sério no SBT, eles perderam assim, umas 100 cenas, sumiram, ai meu Deus, então tinha que fazer assim, me ligaram assim, 10 horas da noite, que eu teria que gravar 15 cenas no dia seguinte, mas não é assim, oi com o Vaira, tatatatata, texto, eu fiquei assim, tá bom, né, vamos lá, aí fiquei estudando, estudando, passeando, estudando, nem dormi, entrei, respirei, fiz a oração, e tem horário para gravar, porque como as crianças estudam de manhã, para gravar no SBT, elas tem que estudar de manhã, e a gravação começa de 2 às 8 da noite, das 2 da tarde às 8 da noite, e os mais velhos até às 9, e tem que parar para lanche, eu falo que é hora do recreio, tem que parar para lanche, tem todo um psicólogo acompanhando, e só grava no SBT, se as notas da escola estiverem boas, se começaram a tirar nota ruim, não grava, não grava, a novela não pode atrapalhar o andamento da escola, é interesse, mas é uma benção, o SBT, que vai trabalhar para sempre lá, e aí, nesse dia, tinha tanta cena, mas tanta cena, do ano, noite para o dia, e tem horário de estúdio, porque não pode fazer hora extra, vamos por 8 horas da noite, quando deu 8 horas da noite, já acabaram todas, eu gravei todas, nem eu estava entendendo mesmo, nem eu estava me acreditando, todas, aí o pessoal olhou e falou, Miriam, não pendurou nada para amanhã, aí eu estava saindo, o diretor vinha ver, e fez assim para mim, ó, nunca vi, agora já sei, quando precisar, chama a Miriam, vamos gravar aquelas 15 cenas, que ela grava, pelo amor de Deus, João, não me faz isso, pelo amor de Deus, eu quase morri essa noite, nem dormi, ele ria, por quê? Eu fazia, sempre faço tudo, com muito amor, com vontade de ajudar, querendo que Deus abençoe, abençoe cada pessoa, daquele estúdio, tem o iluminador, o eletricista, o contrarrega, o motorista, o porteiro, o segurança, precisa daquele trabalho, é o que paga o pão de cada dia deles, paga o meu pão de cada dia, então vamos consagrar a Deus, vamos abençoar, corre às maravilhas, eu tenho esses testemunhos para falar, é uma coisa maravilhosa, aí eu esqueci o terço, às vezes, minha gente, o QSBT me pegava em casa, depois que eu fiz 60, antes disso não, você vai, acho que o 60, eu estou idosa, aí 12 eles pegam em casa, 12 e menor de 18, e eu vou rezar no terço no carro, vou rezar no terço, e às vezes eu esquecia, não tinha auto-segurança lá da geral, falava assim, dona Miriam Rios, tem um terço, que a gente tem certeza que é seu, e eu falei, ah, só a pó, que ninguém mais que me anda de terço aqui dentro, só você, eu falei, bora me dá que é meu, e nunca assim, foi sinal de escândalo, ou de crítica, ou de brincadeira, essa mulher fica rezando aí no SBT, tem aqueles que não tem fé, não tem, nunca teve isso lá, nunca, olha que coisa, muito pelo contrário, muito pelo contrário, essa da equipe me pediu para rezar, que eu falei baixinho, e teve um dia que era final de ano, os menores de 12, 13, estavam todos na época de prova, de exame final de escola, e eu sentada rezando, era a Pietra, o Cauã, o Vinícius, o Estel, o grupinho todo, eles sentavam, eu estava do lado deles rezando, aí a gente começava, a gente estava preocupada, eu vou fazer exame essa semana, a prova, eu estou tão nervosa, eu tenho que tirar tanto, aí eu parei, eu falei assim, gente, vamos rezar para o São José de Cupertino, ele é o padroeiro dos estudantes, que não sabem, ele não ia bem na escola, eu descobri, porque meu filho não estava indo bem, eu falei, que é o santo daquele que vai, padroeiro do aluno, que vai resolver isso aqui, eu descobri, São José de Cupertino, aí eles falaram assim, é? Ô Miriam, faz uma oração para a gente, os 12, 13 anos, olha que coisa, olha a responsabilidade, eu falei, claro, para a gente passar de ano, eu falei, faz, mas tem que estudar, todo mundo fechou o olho, deu as mãos, tão bonitinhas, aí eu pedi, Deus vem lá, eu pedi, rezei do meu jeito, agradecendo, todo mundo fez o final da cruz, tem gente ali que nem é católico, tem gente ali que nem é, mas só foi batizado, todos eles passaram de ano, olha que coisa, quero agradecer, me pedir a oração, qual o peso de ser uma atriz, tão conhecida como você é, eu não gosto de chamar atriz global, porque senão o pessoal já fala da Globo, uma atriz conhecida no Brasil e no mundo, e manifestar com tanta força a sua fé nas redes sociais, porque hoje, e de uma forma um pouco mais tradicional, a gente percebe que a sua linha é um pouco mais, os padres que você, é um pensamento um pouco mais tradicional, não muito liberal, como a, não vou dizer a maioria dos artistas, mas alguma boa parte dos artistas e tal, isso não faz ter um, gerar um temor de ser cancelada, ou das pessoas acabarem não indo mais com a sua cara, e você se sente hoje agraciado que no SBT você consegue ser assim, e isso não atrapalha, tipo, mira, não dá, olha, você é desse jeito, e não é isso, a gente tem que agradar todo mundo e tal, não sei o que, qual que é o peso disso hoje na sua vida? Como que a gente pode analisar? É, claro que tem, o peso hoje, Guto, é assim, eu quero que as pessoas aprendam, façam uma caminhada como eu venho fazendo, ninguém nasceu sabendo, ninguém sabe de tudo, eu também não sabia, eu também já fiz, fui procurada para casa, vi as tortes, muita coisa que não podia ter feito, mas também não sabia, agora que eu sei, e já sei das consequências, gostaria que você entendesse, que eu estou aqui falando isso, e estou postando isso, agora você é livre, que agora, para para pensar, eu faço aí, reflexão, vamos ver, dá para você mudar alguma coisa assim, aí lógico, os comentários são todos, que absurdo, ai meu Deus, agora só falta essa, e hoje é progresso, hoje é progresso, mas, eu deixo todo um, Carla fala, aí eles mesmo, entre eles vão discutindo, a porta do céu é estreita, eles mesmos vão falando, esse padre é doido, isso aqui é maluca, ai agora vem ela pagar de santa, já fez tanta coisa com 16, 16, 17, fiz mesmo, nunca neguei, foi o que eu falei outro dia, que teve lá um negócio, eu fiz gente, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz o outro, só que acontece, se a gente não, se as mudanças não aconteceram, no decorrer da sua vida, no fluir da sua vida, buscando, que graça que tem, eu não sou a mesma pessoa, com 64, quando eu tinha 16, 17, né, tem um projeto, então eu estou só avisando, que é dura, é difícil, não é assim, da noite para o dia, não é, eu passei a usar véu na missa, e tem amigos meus da Câncer, que me perguntam, mas por que você usa véu, você está indo na missa tridentina, eu falei, gostaria, mas não estou, eu falei, não sei, me deu vontade, eu usei véu, quando eu fiz primeira comunhão, a gente usava véu ainda, e o véu da primeira comunhão, você usava na missa, ainda, depois foi acabando, foi ficando, e um dia, eu fui convidada pelo Instituto Resist, para fazer um final de semana com eles, e eu não tinha ainda visto a missa deles, lá fora, com todo mundo, e eu falei, ai, está a usar um véu, porque eu vi todo mundo de véu, porque as meninas todas, são putas freiras, não viças, porque podiam usar um véu também, e aí, quando eu fui para a missa, cheguei, eu fui participar da missa, quando eu olhei, as pessoas vêm, é Fortaleza, não é? É Fortaleza. as mulheres que vêm de fora, todas de véu, eu falei, ah, não acredito, nunca tinha visto isso, uma missa normal, assim, não é missa do Opus Dei, sei lá do que, não, missa normal, e eu falei para a irmã, ficou uma manhã, eu falei assim, é sempre assim, é sempre assim, eu falei, eu também queria usar um véu, eu tenho vontade de usar um véu, ah, peraí, ligou para o C15, eu mandei fazer um, quando eu gostei da cor, eu vou dar para ela, e me deu, aí eu usei véu lá, já conheci a usar véu lá, entendeu? Que maravilha. É, eu senti vontade, é uma coisa que veio de dentro, isso faz parte da minha conversão, da minha caminhada, é a minha conversão, por exemplo, eu não vou mais à missa, de calça comprida, eu não consigo, eu ia, normal, até mês passado, digamos assim, eu não consigo mais, a partir do momento que eu comecei a usar véu, eu não consigo usar véu com calça comprida, por exemplo, acho que não combina, e quero testar outra coisa, você fez uma entrevista com uma freira, que eu esqueci, uma Grace, ela, que fala assim, se Nossa Senhora, pode falar, se Nossa Senhora chegar na sua casa, você teria roupa para emprestar para ela? Eu fiquei assim, eu postei no meu vídeo, você viu? Eu repostei, eu parei e falei, se eu também não tenho, eu sou devota de Maria, eu rezo o texto o dia inteiro, como que é isso? Fui consagrada a Nossa Senhora, fazia consagração, se ela aparecer na minha roupa, eu não tenho roupa para emprestar para Nossa Senhora, eu falei, ah não, aí comecei a comprar vestido, procurar vestido, e as pessoas que convivem comigo não usam, eu que estou sentindo isso, aquilo foi assim, eu pensei a mesma coisa, aí eu postei no meu vídeo Instagram, várias mulheres, eu tenho, eu tenho, eu uso o véu também, eu uso o véu também, eu uso o véu, aí eu queria, mas eu tenho vergonha, aí eu queria, mas não sei como é que começa, aí eu queria, não sei o que, eu falei, tem todo mundo, é um tempo, aí o padre Leonardo Wagner, um dia eu falei assim, gente, isso é da pessoa, cada um tem um tempo de conversão, de santificação, você vê a canção nova, ninguém fica de vestido na missa, eu não consigo mais, eu tenho que usar vestido, e uma vez eu fui lá em João Pessoa, numa comunidade, que eu esqueci o nome, comunidade Servos de Maria do Coração de Deus, não é tudo de saia? sim, sim, e eu cheguei de calça, naquela época, e elas não falaram nada, se a gente botar uma saia, você disse, lógico, eu uso um calor, não é? não é? João Pessoa, pegaram uma saia azulzinha, bonitinha, comprida, ai que maravilha, aí fiz a palestra, não sei o que, tudo de saia, e elas falaram assim, vê se você consegue usar daqui para frente ou não, eu não conseguia, ainda mais aquela saia, bem de freira mesmo, eu gosto de uma coisa assim, mais moderna, mais atual, por exemplo, tem algumas confecções nossas, católicas, que você olha e fala, não, não, ainda não é assim, entendeu? porque ela, eu gosto de criar a minha marca, a minha grife, e ai está sendo assim, aos poucos, as pessoas me perguntam, ai eu cheguei de véu, e fui convidada, ai fui convidada para ser ministra da Quaristia, aqui na minha paróquia, e agora eu vou botar a véu, para ser ministra da Quaristia, ai cheguei o padre Silva, o padre Silva, você que é da paróquia Santa Terezinha, do Salisiane, eu falei, padre, eu quero usar a véu, você quer que eu seja ministra, fiz curso, tudo direitinho, eu vou botar a véu, bota, então, aí as pessoas daqui, falei, gente, eu já conversei com o padre Silva, ele já me autorizou que eu possa usar a véu, tem gente que não gosta, sei lá, na paróquia, não, pode usar, aí comecei a usar véu com o ministro, e aí o padre Mauro, tão bonitinho, ele tem 91 anos, que também é lá da paróquia, ele me vê, ele fala assim, Miriam, faz uma campanha para as mulheres usarem véu, pelo amor de Deus, eu falei, padre, não é assim, eu mesmo fui caminhar, aí vêm as outras, vocês não usam véu igual a Miriam, não, é porque vocês usam véu, eu falei, padre, é de cada um, cada um tem o seu tempo, só que agora já tem umas três querendo, chegaram 10 reais para mim, aí lindos, elas estão querendo já, e agora já vão começar a usar também, é, quem? não, as outras, elas estão querendo, aí eu comecei a ver que tem duas senhoras que usam, antes de mim lá, branco, eu usava preto, azul marinho, mais preto, um preto lindo, chique, agora é mais branco, ele pediu, eu achava que branco era só para solteiras, ele disse que não, pode ser casada, você não pode mais ser casada, você pode ser branco, mas eu mudo, porque eu ganhei válido, eu combino com a cor, você está entendendo? como eu tenho válido, eu combino com o vestido válido, que maravilha, ué, bota o preto com o dourado, quando é Natal, não sei o que, aí bota o branco, eu estou diminuindo, eu quero isso, eu só boto o branco, combinar com o jaleco, entendeu? ué, não tem problema, usa e combina, não é? eu acho lindo, eu amo, eu amo, mas isso é uma coisa minha, sim, sim, então as pessoas me veem hoje em dia, como você falou, nas minhas mídias sociais, ficam debochando, pagando de santa, fingindo de casta, não sei o que, falei, você já fez assim, assim, já falei, é verdade, eu nunca disse que não fiz, e quero que você entenda exatamente isso, eu, que vim lá do fundo do poço, que já participei de tudo que não podia, cometi os dez mandamentos, os dez pecados, todos os dez mandamentos, passei pelos dez pecados, passei por tudo, não é? estou buscando, gente, eu não nasci assim, querendo usar velzinho, de vestido, hoje o Reinaldo, eu fui adolescente, como todo mundo, sim, é um tempo, é de cada um, com certeza, agora, a partir do momento em que, você traz isso daqui, para o Santo Flow, naturalmente, a gente consegue afirmar, que é possível, ser uma artista, uma atriz, conhecida nacional, internacionalmente, e ser de Deus, vai ter uma consequência, vai, alguns vão rir, vai, você está lá no meio do normal, das gravações, do normal dos artistas, do normal daqueles que são conhecidos, mas, é possível, viver assim, tantos e tantos artistas, que acabam tendo experiência parecida com a sua, e, às vezes, não aguentam, assim, a pressão, não é? não, agora, não dá, e tudo, e agora está desse jeito, e tal, e, às vezes, quando se fala de novela, mas como é que ela vai? Mas, na novela, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo, e tal, as pessoas não conseguem dividir as coisas, não é? Mas, a gente pode afirmar, é possível, é possível, tem as dificuldades, e, algum outro artista, ou atriz, ou ator, já chegou para comentar com você, assim, mas, nossa, Miriam, eu acho tão legal isso, mas eu não consigo, ou procura você para desabafar, ou procura você para conversar, ou por telefone, ou via WhatsApp, tipo, o seu testemunho já chegou a alcançar alguém desse meio aí, que nem sempre consegue estar aberto para essas coisas? Vamos colocar assim, por causa desse tempo todo, que eles estão vendo que eu sou realmente praticante, católica, eu gosto, eu busco a santidade, eles me respeitam, e me mandam matérias sobre isso, me mandam, ah, isso é isso assim, lembrei de você, é o terço, ah, lembrei de você, mas, assim, eles não têm religião, a maioria. A maioria não tem? Ou tem algumas que não são, nem na verdade, religião, não são seitas, eles não têm, eles estão batendo a cabeça, a única atriz que realmente é a Cássia Kiss, que teve essa conversão agora há pouco tempo, que eu conheço. Olha só. Única. E a Elba Ramalho, a Joana Cantor, é muito pouco, eu nem sei mais de ninguém, você está lá, você é do SBT, a maioria daqueles que passam como apresentadores e tal, pelo menos que você saiba, a maioria não tem. Não. ou é evangélico, talvez, ali, um ou outro. Tem alguns católicos, sim, lá dentro trabalhando, mas não assim, tem alguns católicos dentro da emissora trabalhando. Talvez não externam, né? Mas não estão nessa busca que eu estou, nessa sede que eu estou de buscar a santidade. Ah, entendi. São católicos, mas às vezes nem estão praticantes, mas são. você entendeu? Entendi. É aquele católico que a gente sabe, muitas vezes, a maioria, eu acho que nós, os católicos, temos que parar para pensar, que tem muitos, assim, de ocasião, da necessidade. Não é aquele católico que quer seguir. Quando vai, começa a questionar, acha, não concorda, quer, eu não quero questionar nada, eu quero ir para o céu, entendeu? Quem é que vai saber de alguma coisa? Eu tenho tido respostas sobrenaturais, desde falando que está certo por aí mesmo, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que eu fico pressionada, hoje aconteceu isso, toda hora que é meio-dia, ou seis horas, de alguma maneira, onde quer que eu esteja, eu fico sabendo que é meio-dia, e que é seis horas, eu paro e rezo o anjo, onde quer que eu esteja. Estava no médico hoje de manhã, que eu vim correndo, aí eu fico esperando, rezando o terço. Fico rezando o terço. Daqui a pouco a minha irmã me chamou, falou assim, Miriam, a gente precisa, não sei o que, deixa eu ver se a pessoa já respondeu. Quando ela fez assim, estava meio-dia, eu falei, ela riu, ela riu, eu falei, peraí, o anjo de senhora Maria, ela conseguiu, ela foi assim, minha irmã falou assim, é impressionante. Eu estava falando de uma outra coisa, deixa eu ver se a pessoa respondeu aquela mensagem, meio-dia. Aí meio-dia. Ah, gente, eu preciso ligar, não pedi um carro para isso aqui? Seis horas. Ou estou cozinhando, estou na cozinha, cozinhando, daqui a pouco, tum, meio-dia, aí eu paro. É incrível. Por quê? A gente que é cató, tem que rezar o anjo, ou meio-dia, você tem que rezar, faz parte, tem que rezar o terço. E isso, fico sentindo assim, muita presença de Maria comigo o tempo todo. Olha que coisa linda. Então, respondendo a sua pergunta, não, ninguém nunca me procurou, eles acham bacana, eles respeitam, acham bacana, mas pedem para eu rezar por eles, assim, estou com um problemão, reza para mim, mas não com eles, não juntos. Reza para eu conseguir isso assim? Eu falei, reza, pode ficar tranquilo, está nas minhas orações. Entendeu? Que lindo. Agora, eu vou fazer daqui a pouco as suas três perguntas que eu tenho preparado para a gente ir caminhando para o final, mas antes eu quero pedir para que você coloque aí nos comentários aquilo que você está achando aqui desse santo flow, para mim, mais do que especial, não é? Para mim, um grande presente estar aqui com a Miriam. Mas, antes, eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, quando terminar aqui, tudo, você está vendo essa camiseta bonita que eu estou utilizando? O que é que achou? Bonita mesmo, linda. Eva Ave. Ah, é mesmo, olha que lindo. Não é? Lindo, não é? A Veste Sacra é uma empresa lá de Brusque, Santa Catarina, uma empresa maravilhosa com camisetas lindíssimas e muito confortáveis e veste a gente do santo flow. Eles enviam várias camisetas todos os meses, são muitas, muitas, muitas estampas e você, depois, quando terminar a nossa entrevista, vai lá no site dele, vocês estão vendo o site aí na tela e a oportunidade de comprar uma camiseta católica de verdade com muita qualidade. Então, a Veste Sacra é uma oportunidade para você se vestir bem, se vestir com qualidade e com estampas belíssimas para você. Vamos mandar depois um de presente para você, tá bom? Obrigada. Vai receber, uma de Nossa Senhora bem bonita, vamos lá. Essa está linda. Essa está linda. Está linda, não está? Amei essa aí. Tem várias. Muitas o clarinho, eu não gosto não, tá, Goto? Muitas o clarinho, não, não, não. Eu gosto preto. Preto, pronto, ótimo, vou mandar. E depois, eu quero lembrar para você que 18 a 21 de maio, o Santo Flow quer convidar você para a maior feira católica do Brasil, que é a Expo Católica. Em 2023, já está aí, está chegando a hora, em maio, eu quero que você se prepare, porque são seis eventos, no mesmo evento, você vai ter a oportunidade de mergulhar numa feira católica de verdade, que é a Expo Católica 2023, vai acontecer no Promag, nos eventos, aqui em São Paulo, o Santo Flow vai ter um estúdio lá dentro, olha que maravilha. E aí você vai ter a oportunidade, olha o Pedro, o Pedro chegou aí, não é? Chegou. Ô Pedro, você não quer só dar um oi aqui para o pessoal? Vem cá, Pedro, rapidinho, olha só. Entra aqui, ele é o mais novo? Esse é o mais novo. Olha só que maravilha. Esse tem que vir para aqui, olha. É, ô Pedro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Primeiro, como que quando você era menor, todo mundo dizia, você é filho da Miriam Rios e tal, isso naturalmente acontecia ou você acabava sendo ali um natural, um normal entre as pessoas ali? Me diz aí. Não, então, cara, isso realmente acontecia bastante, né? Mas a minha mãe, que nem a gente sabe, ela ficou fora das TVs por 20 anos, né? Isso. Que é basicamente a minha idade, eu tenho 21. Então, eu nunca a vi na TV, nunca vi ela em teatro, então, para mim é tudo muito novo, sabe? E agora está vendo, né? E agora eu estou vendo, agora eu estou vendo esse outro lado dela, porque ela sempre foi minha mãe querida, sabe? Mas eu nunca tinha visto esse lado dela, entendeu? Mas realmente, muita gente fala, nossa, você é filho dela e tal, eu falava, ué, é só, não é para mim, minha mãe, né? Para mim é minha mãe, né? É minha mãe, né? Aí o tempo passou, e realmente, aí eu vi quão grande artista ela é, uma pessoa maravilhosa, uma católica, muito perfeita, e graças a Deus eu tenho essa mãe comigo, que eu não podia pedir coisa. Outro dia eu não estava no aeroporto, ele não estava, eu tinha 20, eu estava parado, eu tinha 7 anos, ele falou assim, mãe, quando você passa, parece que está passando o Messi, fica todo mundo se seguindo olhando, parece que está passando o Messi, parece que está passando o Cristiano Ronaldo. Mas você já teve a curiosidade de pegar um dia, muito, ele faz o cenário comigo, viu? Ah, é? Olha o que maravilha. Com certeza, com certeza, uma grande arma contra o diabo. Olha que coisa linda, naturalmente passa para os filhos, não tem jeito, né, Miri? Isso é maravilhoso, né? E principalmente no mundo em que a gente vive hoje, eu acredito que no colégio, na vida que ele vive, talvez faculdade e tudo, é quase tudo ao contrário, né? Mas a força da presença da mãe, da oração, e o testemunho também. Agora você já teve curiosidade de pegar um dia no YouTube, ali ou em qualquer lugar, e ver as coisas antigas, mas você já fez uma maratona aí, mais ou menos, já? Com certeza. Tem um perfil no Insta, chamado Central Love Miria. Ah, é? Que legal. Que é a nossa querida amiga Jéssica. Que legal. Nossa querida amiga Jéssica, que ela está vendo isso aí, com certeza. E ela posta direto as cenas dela antigas, Na novela Bambolê, na novela Titi-Titi. Então, é uma maravilha ver ela atuando, né? E é uma novela de época, é uma novela muito bacana. E sim, realmente, a gente procura, a gente procura no Google, bota no YouTube as cenas antigas, os trabalhos antigos, os comerciais antigos que ela já fez, e eu fico abismado, fico muito feliz em vê-la assim atuando. Mas é isso. Obrigado. Mas já... É isso. Só queria falar isso. Já vai. Mas a última, a última. Fala, fala. Mas com tudo isso, já gerou alguma vontade de você entrar para esse meio, ou você pensa outra coisa para ver? Não, com certeza. Eu já fiz uma participação de uma novela da Globo, chamada Mister Brawl. Acho que foi em 2015. Ah, que massa! Já fiz uma participação com o Lázaro Ramos. Eu fiz umas quatro cenas no máximo, cinco cenas no máximo. como ator, como artista e como cantor. É isso. Que bom. Valeu? Valeu. Obrigada, querido. Amém. Participação show, hein? Foi bom, né? E fala muito bem. Rápido objetivo, né? Não, e fala bem pra caramba. Ele é muito comunicativo. Muito, muito, muito bom. Agora vamos lá. As três perguntinhas aí para a gente ir. Eu quero que você coloque aí nos comentários o que você está achando. Filho, você fez história, foto, alguma coisa? Ou você está só olhando assim, feito uma abismada, né? Eu acho que uma das maiores fãs é ela. Todo dia está lá, Napoleana e tal, e não sei o quê. Ela e as meninas e tudo, elas são apaixonadas. Agora me diz uma coisa. E daqui para frente? Você está na TV. Primeiro, uma curiosidade. Se um artista entra para uma novela, geralmente ele recebe um contrato assalariado ou ele recebe por novela, ou ele recebe por temporada, ou ele recebe por período. Depende. Porque acontece muito, tipo, acabou a novela, o cara fica aí, tem que procurar o que fazer. Desempregado. Então, assim, realmente, acaba sendo uma grande, um grande engano as pessoas pensarem que glamour uma vez glamour para sempre. É um engano. Os contratos, na maioria, são feitos por obra. Então, essa novela tem seis meses, já tem seis meses de contratos. Acabou, você vai se virar. Por isso que muitos atores, a grande maioria, tem alguma coisa paralela, tem um cafezinho, tem um negócio de sorvete, ou vai ser psicólogo, vai ter outra carreira. É. Porque não tem como. Uma maior dúzia só que tem aquele contrato fixo, longo, de quatro, cinco anos de uma emissora. A maioria é contrato por obra. Você ganha por mês, durante seis meses. Isso acabou, acabou. E não é um dinheiro que dá para você se virar durante dois, três anos depois? Não. Não é. Imagina. Claro que não. tem que pensar em alguma coisa, tem que pensar em outra. E a sua aposentadoria, as pessoas têm que pensar em investir para ter aposentadoria, alguma coisa. E hoje, no SBT, é da mesma forma? Por obra? É, também. Está certo que eu gravei cinco anos direto que eu gravei A Aventura de Poliana, que foi um muito sucesso. Ganhou prêmios, graças a Deus. E, em seguida, veio Poliana Moça. Isso. Só que, nesse, teve um gap que foi assim, veio a pandemia. Foi. A gente estava gravando o Japão e na Amor, em seguida, parou, cancelaram os contratos de todos nós, ficamos todos... Cancelou? Cancelou. A pandemia cancelou? É, porque não está gravando, não está nada... Aí, você não imagina, na pandemia, não tem teatro, não pode fazer teatro, não pode fazer novela, não pode trabalhar em uma emissora de televisão, teatro, não pode fazer. Foi duro, não só para os... empresários, de restaurante, os garçons, os esporteiros, os artistas, não podia fazer nada. Caramba. É louco o negócio. Estou impressionado. É. Eu estou impressionado. Agora, uma outra curiosidade. Eu sempre tento me colocar para quem está do outro lado da câmera. Então, talvez, essas últimas agora que eu vou fazer, talvez sejam curiosidades das pessoas e... Talvez você também responde se quiser, não tem problema. Com quanto tempo ou com qual frequência ou com nenhuma frequência você ainda fala com o Roberto? Nenhuma. Zero. Há quantos anos? Há alguns anos. Há alguns anos? Mas... Eram essas as três últimas perguntas? Não, calma, 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 calma. Mas mora e meia aqui. Calma, 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 calma. Cadê as suas perguntas finais? Ah, agora vai terminar. Mas... Fô. Que maravilha! Ela está vendo que o cerco está começando a apertar. Ela diz, não vai terminar isso aqui? Não, brincadeira. Brincadeira. Mas... A possibilidade que o Brasil levanta ou sonha ou fala ou brinca a Miriam e o Roberto, eles são apaixonados até hoje. Isso não era para ter acontecido. A gente escuta muito isso. Eu posso falar real? É como se o Brasil sonhasse. Será que não era legal se eles terminassem assim, a vida juntos e tal? Não sei o que e tudo. isso não passa, nunca passou pelo coração da Miriam. Ou você, não, agora, minha vida, eu quero estar com Deus, eu quero estar vivendo... Ou você deixa Nosso Senhor providenciar tudo? Exatamente. No próximo podcast vocês vão saber qual é a minha... Que maravilha! Qual é a minha resposta? Deus está no cantor de todas as coisas. Que coisa terrível! É, mãe, eu estou pensando aqui. É como se ela estivesse olhando assim, você está pensando que eu sou besta? Quantas pessoas já perguntaram isso para você? Todas. Todas? Onde eu vou, eu só me pergunto. Pergunta isso. Incomoda? Sei lá? Não, claro que não. Tem gente que me chama de mulher do Roberto. Olha, mulher do Roberto, o cara não chegou. Falei, é, sou eu mesma. Ué, tem gente que até ficou... Vambora, qual são as três perguntas? Eu, hein? Ô, Lu, Lu, não é isso, não é isso. Combinado foi isso, não. Então, da próxima vez, ela vai pedir pauta. Não, mas assim, tranquilo. Eu acho que, de forma muito natural, isso... Eu acredito que a força com que foi vivido todo esse tempo e toda... um jeito diferente de como foi vivido também, eu acho que isso, até hoje, é marcado no Brasil e tudo, mas, independente disso, fez parte de uma história, de um caminho, de uma trajetória, e belíssima até. Eu tenho certeza que todas aquelas missas dominicais que você teve que participar teve resultado na sua vida, né, depois da decisão de não estar mais e tudo. E hoje eu vou lhe dizer uma coisa, assim, louva a Deus pelo seu testemunho, pela sua presença, pela sua presença, pela sua coragem, não é? Dom Henrique me lembrava sempre de um provérbio turco, que ele dizia o seguinte, se nós não nos queimarmos, como é que nós vamos iluminar? Nossa, é mesmo? Que lindo, hein? É santo, Dom Henrique. É. Então, ele lembrava o seguinte, se não for a gente que for para a fogueira para se queimar, como é que a luz vai iluminar? Como é que a luz do fogo, como é que a gente vai alimentar aquela fogueira se não for a gente que se coloca no fogo? Então, e você tem feito isso, você muitas vezes acaba se queimando, acaba as pessoas se criticando, cancelando, maltratando, assim como outros, o Casarré e tantos outros. Nossa, o Casarré, é sinto do Casarré mesmo, maravilhoso. E tudo, que em breve vai estar aqui no Santo Flon, nós já conversamos com ele para isso. mas o importante é que ele está iluminando, está iluminando, Deus forjou a sua vida para que hoje você possa estar, olha que alegria, o menino que vem aqui que senta, em cinco minutos que fala, fala que o texto é uma arma contra o diabo. Um jovem de vinte e poucos anos falar isso é raro no mundo de hoje, é raro no mundo de hoje. e isso é belíssimo, ver o seu testemunho, a sua vida e a sua humildade, a simpatia, a alegria. Desculpe as perguntas, mas assim, faz parte da brincadeira, da alegria, de estar e tudo, mas agradeço de coração a sua disponibilidade da gente ter conversado um pouco aqui, mas um dia eu quero ver você na terra do Padre Cícero, nós vamos fazer lá um grande evento com uma palestra, uma coisa linda, você vai visitar os nossos estúdios lá e nós vamos fazer uma segunda etapa na terra do Padre Cícero. Talvez nessa segunda etapa você consiga responder as perguntas. Não é? Quem sabe lá, né? Que maravilha! Quem sabe, né? Brincadeira, mas muito agradecido pela sua generosidade, que eu quero contar uma coisa, o podcast não tinha nenhum escrito, nós tínhamos na mente para Miriam ser a segunda entrevistada, o podcast não tinha quase nada de visualização, nós estávamos lançando o podcast e eu mandei uma mensagem para ela e ela se dispôs a ir a Juazeiro do Norte por conta do retorno das aventuras de Poliana que precisava começar a gravar, não foi possível. Foi adiantando. Então, assim, só para dar esse testemunho, o quanto ela sempre foi solícita, presente e muito obrigado por tudo. E eu que agradeço. De coração. E parabéns por a missão de vocês também, do podcast Santo Flor, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. A alegria é toda a minha. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença e por ter acompanhado. Coloque aí nos comentários o que achou, a cidade de onde você está escutando e assistindo. Eu quero dizer que, terminando aqui, se você chegou na metade da nossa conversa, a partir de agora já está no YouTube, pode assistir tudo de novo. E a partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, em todos os lugares você pode escutar o nosso Santo Flor e divulga também. Sim, outra coisa, YouTube, Instagram, está lá. Muita coisa a Miriam fala sobre a nossa fé. No YouTube, até mais fortemente. Você grava muita coisa. O YouTube é mais para religiosos. Para religiosos. Ela é mais religiosos mesmo. Então, Miriam Rios em todos os lugares, tanto no Instagram como no YouTube. Instagram, YouTube. Que bom. Vai lá, Miriam, obrigado. Obrigada, querido. Deus abençoe. Muito bom. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.